Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um dos unboxings mais inusitados deste canal. Sim, nós vamos fazer unboxing de uma banheira. Uma banheira doméstica pra você botar no seu banheiro e curtir o calorzinho da água mesmo que você não tenha uma banheira de verdade. Você vai ter uma pseudo banheira no seu banheiro, então vem comigo e vamos abri-la. Vale lembrar que essa é uma banheira de 220 litros feita de PVC e aqui tem o tamanho dela. Ela na teoria é pra ter 1,20m de comprimento. Então a gente quer ver como vai ser essa experiência, se vai ser confortável, se vai ser gostoso. E ainda ela é montável e desmontável. Então se você tiver uma casa, pode levar pro seu quintal, aí no inverno põe pra dentro do banheiro, põe na garagem, põe onde quiser. Não tem regra. E aqui uma coisa interessante que mostra um pouquinho do design dela. E aqui ele já diz, não use estilete pra abrir. E eu mando aqui estilete e também não pise. Só que a caixa é tão pequena, galera, que eu não sei se vai ser... A gente não sabe se vai ser uma grande decepção ou se vai ser a melhor compra que a gente já fez. Isso aqui é aquele tipo de produto que aparece o anúncio e a gente compra e... E reza pra ser bom. E reza pra ser bom, é. Então, vamos lá. É um preço muito interessante, tá? Inclusive o link de onde nós compramos tá aqui embaixo. Então assista o vídeo até o fim pra saber se vale a pena ou não, né? Então, bora abrir. Se é uma bomba ou não. Será que é uma bomba? Ah, e tem vários modelos, tá? Aqui tem umas figurinhas, ó. Então tem ela com desenhinho assim, de estrela, de sei lá o que. A gente comprou a mais neutra, tá? Que eu achei a mais bonita. E vamos lá. Vou abrir com cuidado, porque diz que não é pra usar estilete. Então, de repente... É, na verdade, eu acho que não usa estilete mesmo, porque provavelmente ali deve ter a parte que abre ela. Vou puxar assim, ó. Que daí não compra... Isso, isso. Muito bem. Eu amo banheira, mas aqui na nossa cidade não é comum ter apartamento com banheira. São apartamentos mais antigos. É, em geral são as casas aqui que tem as banheiras. Então a gente vai experimentar essa daqui e ver se ela é boa ou não. Ó, ela veio até numa bolsinha, numa sacola. Veio numa bolsinha, que já era um bom sinal. Olha aí, rapaz, pro preço que nós pagamos. Muitos canos de PVC, muitos canos, muitos canos. Pelo que eu vi, meio que a ideia dela é ela ser uma... Tipo uma piscina, eu acho, né? Tem até um negocinho aqui pra gente botar um filtrozinho. Ah, pra esvaziar e encher. Ah, entendi. Tudo isso aqui a gente vai aprender com vocês, tá? A gente vai falando aqui durante o vídeo. Tem mais uma boinha aqui? Será que é pra botar no chão? Tipo... Eu acho que isso aqui não é a parte da cabeça? Ah, pode ser. É a parte que a gente enche e bota o pescoço. Pra poder dar uma dormida. Tem uma almofadinha. Isso aqui é pra gente não morrer afogado, entendeu? Isso aqui é uma boia. É, porque é muito grande essa banheira. Aqui tem mais uma peça. Isso aqui eu acho também... É, não sei. Parece que encher. A gente vai descobrindo. A gente vai descobrindo e falando pra vocês. Aqui tem a nota fiscal. Aqui veio mais estrecha. Aqui veio um obrigado por comprar. Nos encorajando a gravar vídeos e marcar eles. Os restéis. Nossa, é muita peça, galera. Aqui tem o manual. Tem pouquíssimas etapas. Então, de repente, não seja tão difícil. Pelo que eu vi, ela é importada. Mas veio tudo em português, né? Isso é legal. Bem legal, né? Aqui, ó. Aquilo que tu pegou primeiro é isso aqui, ó. Encoste em Flávio. O segundo que tu pegou é a almofada de injeção de água. Não sei o que significa isso, mas vamos descobrir. Então, aqui eu vou abrir o super saco laranja. E aqui está ela. Bem bonita a cor, né? Bem bonitona. Gostei também. Vamos abrir? É bem estilo piscina, né? Só que é uma banheira. Exatamente. Isso aqui leva pra tudo que é canto. Quem tem criança em casa, isso aqui deve ser muito divertido. Nossa, no inverno a gente mora no Rio Grande do Sul. Isso aqui vai ser uma delícia. Ah, ela é grandinha. Ela é grandinha, ó. Legal. Interessante. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti